Ooooooh! 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 Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora eu sei que mais Eu só quero que você possa A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais Eu te espero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Eu te quero tanto bem Aonde for não quer a dor Eu tomo conta de você Eu te quero livre também Vem, como o tempo vai e o vento vem Eu te quero que você caia No meu par ou porquê Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Vem, como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Eu te quero livre também Quando o tempo vai e o vento vem Eu te quero livre também Eu te quero que você saiba hands-o Eu te quero que você saiba Eu te quero que você saiba Eu te chances 색 Eu te quero que eu tenha